Agora você vai pôr a mão do seu coração e fica em Espírito do Senhor Você vai ficar em Espírito do Senhor nesse momento Se ninguém me enganar Fica em Espírito do Senhor Deixa Deus te tocar nesse momento Se você saber, estou volante Eu me abrigarei No oceano do Espírito E ali eu adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali eu adorarei Ao Deus do meu amor É da sua voz enquanto Espírito 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 E Deus do meu amor E Deus do meu amor E nesse ponto Tem como entender E aí eu adorarei 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 Vem como entender parte E deixe-me encerrando Vem como entender parte 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 Vem como entender parte